Ser Augusto Cabrita é peça de teatro que retrata a vida e obra do fotógrafo barreirense. No âmbito das comemorações do Centenário de Nascimento do Mestre Augusto Cabrita, nós temos esta peça de teatro, Ser Augusto Cabrita, dedicada ao público infantil, às escolas, e que pretendemos trazer aqui às escolas todas do Conselho. Pedimos à nossa grande parceira Arte Viva para encenar esta peça, que retrata a vida do Mestre Augusto Cabrita de uma forma lúdica e apelativa para as crianças. Portanto, acho que temos aqui um grande momento, um grande momento para as escolas, um grande momento para as famílias, que também têm a hipótese de vir ver, e é mais um momento nas comemorações do Centenário de Nascimento do Mestre Augusto Cabrita. Eu aprendi que Augusto Cabrita é uma pessoa muito especial para nós e nós temos que respeitar. Deixa eu explicar que ele foi uma grande pessoa aqui na Terra, infelizmente ele não está mais aqui e a gente aprendeu muita coisa com ele. Augusto Cabrita. Eu amei muito o hospital, porque eu aprendi que eu tenho que ser o que eu quero e aprendi também que tirar foto é uma coisa muito boa para nós. No âmbito das comemorações do Centenário do Mestre Augusto Cabrita, o barreiro tem ainda muitas atividades preparadas. E aí Legenda Adriana Zanotto